O avião experimental Solar Impulse, que pretende dar a volta ao mundo, aterrou em Fênix, no Arizona, na última noite. Ficasse incompleta a décima etapa da sua digressão mundial de promoção da energia renovável. O aparelho que funciona graças a baterias recarregáveis alimentadas por energia solar, obtido através de 17 mil painéis fotovoltaicos instalados nas asas, chegou ao oeste dos Estados Unidos após 15 horas e 55 minutos de voo desde São Francisco, na Califórnia. O piloto da aeronave neste trajeto foi o suíço André Borschberg. O Solar Impulse, que partiu de Abu Dhabi a 9 de março de 2015, tem dois pilotos suíços. O percurso anterior, que durou cerca de 60 horas, ligou o Havaia a São Francisco. O avião já fez escala em países como a Índia, Mianmar, China e Japão. Depois de Fênix, faltam três etapas até Nova Iorque e antes de iniciar a longa travessia do Atlântico.